A gasolina tá cara, vou andar a pé Havaiana, 61,49 Gasolina a 8 reais Gasolina a 8 reais No Brasil, em alguns lugares Já 10 reais, gerou muito meme A gente vai ver isso, os memes Das pessoas Sobre gasolina a 8 reais No Brasil, hein Tem carro Você acha que é possível? Tem gente trabalhando pra pagar a gasolina Pra ir pro trabalho, olha como tá hoje Vamos dar uma olhada, se inscreva Ative seu sininho, deixa like Compartilha, acredita nisso? 8 reais o litro da gasolina Muita gente, imagina o cara que tem um opala Deve estar sofrendo muito Vamos dar uma olhada agora, os memes da gasolina A 8 reais Bota aí 10 reais de álcool 10 reais de álcool E só Rolquinha na sua mão Eu indo trabalhar depois do aumento da gasolina Olha só O cara depois do aumento da gasolina Indo trabalhar Como fazer Caseira Gasolina caseira Vamos dar uma olhada Como fazer gasolina caseira Outra coisa Nunca mexe com isso, hein É perigosíssimo, tá? Vamos ver como fazer Caseira Então galera, a liga de hoje é pra fazer gasolina caseira Então primeiro você vai enterrar o dinossauro Você enterra o dinossauro Deixa ele maturar mais ou menos uns 10 milhões de anos Esse é o início do processo Semana que vem a gente vem com o resto da receita Valeu! Muito fácil, né? Viver é assistir gasolina queimando em nosso cérebro de tão cara Olha só Então nós temos aqui Um cachorro andando em cima de uma tartaruga O brasileiro hoje saindo do posto de gasolina Gasolina acima de 8 reais nos postos Gera memes e protestos nas redes Após a alta nos preços do petróleo Petrobras reajustou os preços dos combustíveis Elevado O elevado valor repercutiu até nos internautas Olha só Todo mundo aqui fazendo memes Coloca 50 reais de água pra mim, por favor Coloca 50 reais de água pra mim, por favor É assim mesmo Tivemos também uma brasileira, né? Que foi no posto e ficou brava Eu não sei se isso é desse... Será que desse ano é antigo? Olha só Então ela protestou Isso que o brasileiro deveria fazer mais, né? E temos o outro cara que protestou aqui Dá uma olhada Aquilo que nós temos também aqui do meme O diesel, tudo mais dentro do posto Porque se acabar o combustível Se acabar o combustível Se acabar Eles vão ter que abaixar o preço Não abasteçam mais Nunca mais abasteçam Fiquem as suas casas trancadas O que ela fez? Olha o preço do óleo Olha o preço do diesel Olha o preço da carne Olha o preço de sono Temos que tirar essa Dilma do poder Não é mais a Dilma Após o aumento de 26% da gasolina Cenas como essa se tornaram cada vez mais comuns O que é isso? Vamos ver Gasolina R$8,00, hein? Tem lugar que já está R$10,00 Na sua cidade Coloca em quanto está Coloca a cidade Qual o valor da gasolina Neste momento Sai mais barato andar de jumento Do que comprar gasolina O milho é mais barato O delito não me dão E eu vou pra qualquer canto Quero falar pra você Compre um jumento esse ano R$7,00 gasolina Não dá pra sentir o brilho Só é R$2,00 o milho Levo pra qualquer lugar Pois eu vou no meu galope E quero te aconselhar Você que tem uma moto Arrume alguém pra comprar Pode comprar um jumento Que o gasto vai melhorar Quero falar pra vocês Agora nesse momento Eu vendi a minha moto E comprei o meu jumento Ah, tá vendo certo não R$7,00 o leito de gasolina O milho é dois Puxa, comenta, compartilha E segue na leitão Gasolina mais cara no Brasil R$11,56 O recorde foi batido no Acre Sob responsabilidade O recorde foi batido no Acre Olha só Então R$11,56 O preço da gasolina comum Olha isso daqui R$11,56 Por litro de gasolina No Acre Ainda bem que você viu Caramba, hein Transformers Infartou ao ver o preço da gasolina Olha só Um Transformer aqui Teve um infarto aqui Ao ver o preço da gasolina E aqui olha que interessante também Pra gente conhecer os impostos aplicados Então quando a gente vê No valor da gasolina 36% é da Petrobras Tô lendo aqui Nem sei se é verdade ICMS 27% Daí na gasolina tem Ah, aqui não tá bem bagunçado Porque etanol Anido, né Tem 13% de álcool Também Tem uns impostos ali Você acha que isso é verdade? Deve ser, né Aqui Fonte G1 Distribuição de revenda Então olha quanta coisa Tem no preço da gasolina, né O imposto é grande parte Então quando a gente fala que tá 11% Possivelmente uma parte disso Mais de 3% É do governo, hein Eu colocando 30 contas de gasolina comum Por favor Frentista, ó Pinguinho Ali de gasolina Olha que legal esse Trazer pra gente ver Estudo do preço da gasolina e petróleo Nos anos em vermelho São mais caros E nos anos em azul São mais baratos Em 20 anos, né A gente vê E Em 2002 A gasolina tava 1,57% Aqui que a gente tá vendo, né Preço médio de gasolina E o dólar tava 2,35% Quer dizer, era menos que 1 dólar, né Depois foi pra 2,22% E o dólar 3,39% Vamos ver lá Em 2022 Tá 7,94% E o dólar tá 5, né Ah, 5% Tá mais que 5% ali Mas tudo bem Mas a gente vê aqui que A gasolina Ela acabou ficando mais cara E o dólar tá caro, hein Muito interessante Aqui, ó Alternativas pra quem tem gasolina, né Tá precisando pôr gasolina Tem gente que não tem gasolina Pra ir trabalhar E precisa ir trabalhar Pra pôr gasolina O que ele ganha Ele põe tudo em gasolina E precisa de gasolina Pra ele trabalhar Então Muito interessante aqui Então Então a gente tem Alternativa Andar de bicicleta Andar a pé Alternativa Andar de cavalo, né Andar de Andar Andar de cavalo São alternativas que a gente tem Gasolina chegou a 10,55 no Acre Gasolina chegou a 10,55 no Acre Aqui, olha só Gasolina comum 10,55 Aditivado a 10,55 Quer dizer, tanto faz, né 8 reais a gasolina E eu só imagino isso daqui, ó Aquelas bolsas Louis Vuitton Agora Na gasolina, hein Por esse preço Coisas para fazer no Brasil 1 Deixar o Brasil, hein Incrível Depois do aumento da gasolina Olha só O que que ele faz Ele vai Ali Segurando o Jag Né E vai com a moto Segurando no Jag Você vê É uma alternativa aqui Que não gasta gasolina Interessante É movido a um cavalo, né A moto dele ali Um cavalo de potência E interessante, né Porque os carros Eles medem em Horsepower HP, né Que é A potência de um cavalo Então o motor Eles medem Em potências de cavalo Em HP Em Horsepower É estranho, né Mas é isso Que eles usam no motor, né Quantos cavalos Esse motor simula Então essa moto aí Tem um cavalo Acabou a gasolina Eu indo trabalhar Hoje De patinete De salto e patinete ainda Olha só Gasolina 7 conto Vamos ver E tem um cavalo Melhor, né O difícil é guardar o cavalo Na sala, né Mas quem tem Pode ir de cavalo Aí na cidade Olha aqui os memes Da gasolina A 8 reais No Brasil Em 8 reais Bota 10 aí Senhor Olha só O cara Tá de chumento ali Colocando gasolina Ali, ó É a alternativa atual, né Substituir por máquinas aí Que gastem milho, né Que é mais barato Impostossauro Pesadelo do Brasil, hein A gasolina com impostos Então A gasolina com impostos 4,61 e sem impostos Seria 2,98 Pra dar uma olhada, né É assim mesmo Impostossauro Olha aqui O dólar e a gasolina, né Chegando a 6 reais ali A gasolina já ganhou Então do dólar Então na disputa A gasolina já passou o dólar Tá faltando isso aqui, ó Pra eu ter que vender o carro Pra comprar gasolina Então Só isso daqui Tem que vender o carro Pra comprar gasolina, hein Uma vez Eu vendi a TV e comprei um videogame Vamos lá Aqui Tá quanto a gasolina? 5,70 O cara vai Olha só Ele levou a moto dentro do ônibus Levou a moto dentro do ônibus É que o brasileiro, né Mais barato do que andar de moto Aqui Põe 50 de aditivada aí Meu consagrado Obrigado Tipo, não mexeu, né O combustível ali O medidor não mexeu Não mexe, né Você vai lá Põe 50 Não mexe Pra mim a gasolina não aumentou Eu ponho 10 Sempre Aí você nunca aumenta Uma prova de amor, hein Olha só A gente tá vendo aqui Uma prova de amor Ela tá dando um presente muito caro Pro namorado dela Olha Isso é paixão, né Aqui, olha só Olha de saudades Daquilo que já vivemos, hein Etanol 1,99 E gasolina 2,89 Olha Que época é essa, hein Faz tempo Tempo bom Não volta mais Olha Faz muito tempo Parece a nossa agora, hein A Gasolina 8 reais Maior preço da história Maior preço da história Por enquanto Entrega grátis para bairros Zona Leste Outros bairros Taxa para gasolina 10 reais, hein Imagina os disc pizzas, né Vai ter que aumentar tudo, inclusive Até o valor da pizza Do Uber Do iFood Tudo ali Meu medo é começar a andar a pé E o governo aumentar o preço do chinelo Nossa, hein É Posto do Gugu Com estacionamento Lava rápido Troca de óleo Abastecimento e saída rápida Aqui, ó Posto do Gugu, hein A coisa tá feia Mas se Deus quiser Vamos sair dessa, ó Então uma boa notícia aí Pode colocar 50 reais de gasolina Tipo Não muda, né 50 reais A menos que 5 litros, hein Quando o aumento da gasolina Quando alguém te disser Eu busco você em casa Significa Eu te amo muito, hein É verdade No aumento da gasolina Se o namorado buscar namorada em casa Ele é apaixonado Quando você é a Petrobras Está 5 minutos sem aumentar o preço da gasolina Triste realidade Kombi desmaia ao ver o preço da gasolina Tadinha da Kombi, ó Ela desmaiou no imposto Como é que essa Kombi foi parar? A pergunta Como é que essa Kombi foi parar aqui, né O que ela fez para virar? Aqui Olha o MacGyver Maldita hora que eu perdi o episódio Do MacGyver Que MacGyver fazia gasolina com farinha láctea, coca-cola e cheiro verde Caramba, hein Olha só aqui os preços, né Fica do rim Pai de olhos e coração, hein Está esse preço mesmo Gasolina em Teresina Está muito cara Vou andar só de ônibus e Uber O que é isso aqui? O Brasil está igual a Mad Max Gasolina cara Clima de deserto Bandido para todo lado Troca o galão de gasolina por apartamento No Jockey Ou Ilhotas Olha só a galera, né Tipo, está trocando o galão por apartamento já Melhor que muito anel, né Olha só Que emoção, olha Namorado dando Ali tem o quadro 5 litros É muito caro Realmente o presente é muito caro Round 7.2 Reajustando gasolina 1, 2, 3 Olha só aqui Sua luz vai brilhar muito em 2020 A luz Se, olha só A pessoa não se recusa Olha só A pessoa se recusa A ir apagar 5 reais no litro de gasolina Está muito enganado Olha só Aqui Governo recuei abaixo Diesel Como fazer gasolina Caseira, hein É só pegar um dinossauro Esperar 5 milhões de anos, hein Olha aqui Que lindo Aqui também A gente vai ter o Shell ali, ó Um perfume do posto Shell, hein Chique Meu medo é que com essa crise de combustível É sumir o carro dos ovos Nossa, imagina parar o carro dos ovos E ir para a mãe de Pirescaba Para mim a gasolina não aumentou Vou continuar colocando 10 conto Então está tudo bem A gasolina está cara Vou andar a pé Havaiana 61,49 Eu coloco a ventana de gasolina No frentista, ó Então a gente viu aqui Os memes do Brasil Com o preço da gasolina A 8 reais Não sei se a cidade já chegou a 10 Coloca aí nos comentários Você viu que já tem Cidade a 11 A quanto vai a gasolina Na sua opinião Coloca aí nos comentários Realmente Brasil, né A gente tem a opção agora De andar a pé Com a Havaiana 61 A gente tem a opção De andar a cavalo Só pôr o cavalo na sala E comprar o cavalo Tem que investir A gente tem a opção De andar de patinete Mas daí tem que comprar o patinete E de bicicleta Então temos essas opções aí Ou uma outra opção Que eu daria É dividir o carro, né Se você vai trabalhar Ver se alguém mais vai E divide o carro Pode ser um meio aí De economizar, né Porque É... Ou vende o carro Daí você pode comprar gasolina Várias formas aí Pra você Se é que é novo Se inscreva Ative o sininho Deixa like Compartilha Vamos ver até onde vai O preço da gasolina Até o próximo vídeo Valeu, obrigado Tchau